Em estreia absoluta no 5 para a meia-noite, alguém que mudará a vossa vida. Levantem estes glúteos para o Telmo! O Telmo é um grande adepto do exercício, já isso já percebemos. Sim, eu acho que temos que estar sempre em movimento, não é? Sim, sim. Eu acho que hoje em dia nós temos que parar a morrer e é como eu costumo dizer, morrer é uma coisa que já era, não é? Eu acho que morrer está completamente ultrapassado, já não se usa, não é? É bom que as pessoas tomem um boquinha de consciência disso, não é? Porque as pessoas não ierem, elas não tomam, não se concentram, não se focam. Mas isto é extraordinário, Telmo, realmente. E como é que nós podemos evitar morrer? Como é que podemos evitar morrer? Portanto, healthy lifestyle, ok, muito, bagas de goji, acho que é importante, quinoa, mindfulness, quer dizer, uma pessoa, lounge, chill out, detox e coisas, quer dizer, coisas que este corpinho que eu tenho não é só bonito e torneado por fora, é também saudável por dentro, ok? E eu acho que isso é importante, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, exercício. Exercício, claro. Estão doidas consigo, estão? Doidas? Estão doidas comigo? É normal. Eu, mulheres. É o agachamento. É, tenho muito agachamento. Tenho muito agachamento. Tenho muito agachamento. Eu hoje já fui a espinho três vezes e voltei sempre a fazer running. Running? Running. Eu faço running. É uma espécie de tuning, mas a correr. É tuning, mas a correr. É tuning, mas a correr. Ainda vocês estavam todos a dormir. Já eu tinha posto no Facebook o meu percurso, não é? O número de quilómetros, com o tempo, com os quilómetros, que eu gosto de pôr as duas coisas. Tal, só para vocês se sentirem uns porcos sedentários, ok? Não, mas porque assim não fazem nada. E a seguir, bebê o meu detox. Eu adoro se o meu detox. Todos os dias tenho um diferente, não é? Acho que é fundamental para a nossa saúde, para a gente se sentir bem, para a pele, para tudo. E, se me der licença, Dona Mena, eu partilho aqui a receita. Claro, seja à vontade. Vamos dar um recadinho lá para casa. Sim, senhora. Pronto, então é assim. O sumo detox, tem que se pôr aqui dentro desta parâmetro. Certíssimo. Não é? Que é uma loquifica que eu adoro. Lica-sora, sora-sora. Sim, pronto. É assim. Mas podemos pôr só por este buraco. Certíssimo. Não é preciso coisa, não é? Vamos lá. Pronto. Isto basicamente é um sumo que vai ajudar-nos a eliminar as toxinas, não é? Sim. E o meu preferido leva, entre várias outras coisas, espinafre, não é preciso pôr muito. Três folhas de espinafre. Três folhas de espinafre. Ah, tem que ver uma coisa que ninguém conhece. Eu ajudei, eu ajudei. É assim. Vai com água. É água. É água, mas é água de espirinela. Cuidado. Certo. Convém pôr para dentro mesmo do coiso. Gosto de conhecer alguém. Pronto, tem que pôr também agrião, não é? Agrião. Não é preciso muito também, não, não é preciso muito também. Ah, tem que pôr quinoa. Eu não posso esquecer. Vai que... Quinoa dois tipos. Tem a quinoa branca. Certo. Tem as vagas. Tem a quinoa vermelha. Certo. Até, por acaso, havia aquele fado do caos de carne, que é quinoa. Depois, temos que pôr vagas de góxi. Vagas de góxi. Vagas de góxi, adoro. Não é muito na moda. Então, temos que comer também. É ótimo. Vou usar. Sim, senhora. Mandar uma vaga de góxi. Mas depois, a seguir, temos que pôr argila do Nepal. É um bocadinho de argila do Nepal. Sim, portanto, é a coisa. E temos que pôr... A argila do Nepal. Do Nepal. Sim. E temos que pôr tijolo de uma obra que ali é maçamá. Que ajuda-me. Pronto. E depois, um bocadinho de spirulina, não é? Spirulina. Spirulina. E depois temos que pôr... Portanto, ah, urina de estorninho. Urina de estorninho. Porque a urina de estorninho é depurativo. Se calhar vou pôr um bocadinho mais... Vendo-se em todo o lado. Desculpa. E temos que pôr um bocadinho de caspa de anão. Caspa de anão. Caspa de anão, mas não é anão qualquer. É polinésio. Caspa de anão, polinésio, pessoal. Também há venda de todo lado. Vendo-se no Martim de Nis. Também. E depois? Agora, fecha-se isto. Sim. Como é que está o ovo com isso? Está aqui, está aqui. Pronto. Já está. Já está. Estou com um bocado medo de fazer isto. É isto, é assim. Certo. Isto deve estar... Parece que está vivo, não é? Parece que está vivo. Parece que está a querer com isso. Pronto. Cá está. Quero que eu sirva. Uma coisa ou outra. Está bem? Eu vou dar a provar à Mena. Não. Assim. Eu posso ver mais ao que ser antes de deitar, que é para ver se essa coisa... Eu estou doido com isto. Eu estou maluco para ver isto. Mas à Mena, se quiser dizer isto. Não, agradeço. Obrigado. Ora ali a dona Fátima, acho que a dona Fátima já está visto. Vamos rapidamente, rapidamente, temos que avançar. Vamos ficar com a louca. Vá lá, vá lá. Só, só, vejam só. Sim, sim. Cuidado, tem-lhe cuidado. Até as meias só. Até as meias só. Vejam só. As meias da dona Fátima são extraordinárias. São um puzzle. Pronto. Muito obrigada. Ficamos ali. A dona Fátima fica... Ela não quer ver tudo. Fica a ver tudo. Ela não quer ver tudo. Certo. Pode encontrar estas e muito mais receitas. Vou passar bem um bocadinho. Tem um livro, não é? Tenho um livro, que é um livro que lancei há pouco tempo. Tão-me tem cheira. Que é Morrer é Tão Século Passado. Acho que é um livro muito importante. Muito obrigada pelos seus conselhos. Amena, devia experimentar. Quando se deram o estilo de vida saudável, uma pessoa não quer outra coisa. Não quer. Não para de falar disso. Já agora, Amena, posso dar uma dica, se não se importa. Força, força. Para as pessoas... Eu gosto sempre de dar dicas e é uma coisa que eu faço sempre a toda hora. Muito rápido. Para as pessoas que querem ter um cabelo mais forte e mais saudável, o segredo, que é que me ensinaram, é dormir com uma beterraba no rabo. Eu durmo com uma beterraba no rabo há dois anos e o resultado está à vista. O meu cabelo explodiu. Isso realmente é... É incrível, não é? É incrível. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até um... Muito obrigada por terem assistido ao nosso vídeo. Se quiserem subscrever o nosso canal, é só clicar aqui. Se quiserem ver o próximo vídeo e acreditem que é muito bom, cliquem aqui. Bora. Já. Até a próxima.